Olá pessoal, peço encarecidamente aí que se você puder, tiver estabilidade, seja membro aqui do canal pra me ajudar aqui nesse momento, entendeu? É realmente algo muito importante pra poder, eu assim, pagar as contas aqui e tal, entendeu? E você também vai ter regalias aí com números de telefone, e-mail, vai ter também seu nome aparecendo no final dos vídeos e agradeço imensamente a quem se interessar em ajudar, beleza? Muito obrigado e tamo junto, pessoal, peço essa ajuda de vocês, tá? O canal no momento tá em 46 membros, quem puder ajudar aí se inscrevendo, clube de membros, vai me ajudar muito que teve uma queda aí considerável aí de membros nesse último mês, então me ajudem aí se possível, pessoal Patrocínio Game Nacional, a incrível publisher brasileira de games para a Nintendo Switch que vem revolucionando o mercado nacional de desenvolvimento indie Publique seu jogo com eles em busca do grande sonho de ter seu game nos consoles Poste publicação pra Nintendo Switch, link no fixado Por que comprar console novo, celular, notebook e afim muito mais caro em sites como Mercado Livre se tu pode comprar mais barato em um site que tem preço de até 100% de desconto em comparação ao outro? Tudo seguro, com qualidade, frete grátis Numa empresa com CNPJ de 20 anos, com preços insanos como o Play 4, Slingo ou Ragnarok de 2.200 reais Tu não encontra esse preço no Mercado Livre Tudo no mercado pago pelo site, que é inclusive o que dá garantia se tu comprado no Mercado Livre Eles cobrem todos, todos os preços de Mercado Livre médios Pode pesquisar Muita gente me pergunta né, a Fort Games é confiável? Eu trabalho faz muito tempo com a loja, tive várias comprovações de venda Pode comprar sem medo cara, você vê aí nos comentários Por que tu vai vacilar? Não perca a melhor oportunidade Paga em boleto, débito, no crédito, no pix E ainda pode juntar tudo pra um produto só E tu tá comprando direto de fornecedor, fonte direta Fort Games arruma direto em dólar, por isso é bem mais barato Não vacile E comprar por lá vai tá me ajudando, porque eu ganho comissão a cada venda E também por foto que vocês mandem Fort Games é qualidade Como eu falei nos vídeos atrás, GTA 3 tá sendo portado aí para o Dreamcast Mas em pouquíssimos dias do projeto, irmão, já rolou tantas novidades Que tá me impressionando E eu sinto que já vale a pena fazer outro vídeo Pois Spiesman agora tem até brasileiro ajudando no projeto fazendo mudanças expressivas Tanto em otimizações visuais, de estrutura de código e afins A até mesmo tradução da versão de Dreamcast e até mesmo capa oficial Vamos dar uma olhada nesse trabalho bem legal aí que a galera tá fazendo E que tá evoluindo muito rápido Como a gente sabe, o GTA 3 tava sendo feito aí para o Dreamcast pelo Stefano, né Cara, o cara que teve envolvido aí no Raycast E outros emuladores aí do Dreamcast E o projeto tava, tipo, evoluindo rápido Mas ainda nem rodava no Dreamcast em si, né Precisava rodar em emulador porque precisava de 32 megabytes Ou tinha que rodar nos Dreamcast modificados com 32 megabytes de expansão de memória Já que o Dreamcast tem somente 16 megabytes de memória RAM Com isso, o projeto parece que ia talvez demorar um pouco mais Mas em pouquíssimo tempo depois de eu postar aquele vídeo falando Já teve tantas mudanças devido a principalmente, felizmente Ser um projeto open source Que já teve até mesmo o brasileiro ajudando a construir isso aqui Além de, claro, outro gringo aí como o grande Frog Bull, né Que tá trazendo aí novidades como colocar modelos de Playstation 2 Ao invés dos modelos de computador, que é bem mais leve, do GTA 3 Para o porte Não só isso Agora entrou na história o grande aí, Luis Nye Que, né, demonstrou tanto interesse no projeto Que eles chegaram e aceitaram a ajuda dele Principalmente aí o Frog Bull, né Que já tá envolvido aí no projeto e tal E agora ele começou a testar o projeto do game Fazer teste de gameplay E também ajudar a modificar diversos fatores O Luis Nye já é um cara fera aí Que eu já falo no canal há muito tempo Desde 2017, quando eu voltei aqui com esse canal Comecei a voltar com esse canal Eu já citava no Luis Nye vários projetos ligados à SEGA em geral Ligado aí a várias coisas de outros consoles, entende? E também outros projetos aí independentes que ele fazia Então o cara é fera, já tá na cena há muito tempo E é um cara que realmente é ótimo em projetos ligados à SEGA E muitos outros jogos independentes e coisas em afins, entendeu? Inclusive, ele começou a pegar modelos dos GTAs de PSP E, né, começou a portar Pegando aí modelos principalmente do Liberty City Stories Levando pro Dreamcast, né Devido a versão do PSP, do LCS Ter aí, né, modelos com menos quantidade de polígonos Comparado aí aos modelos que a gente tem no GTA 3 aí de Playstation 2 E que também, pessoalmente, eu sinto que são modelos Que mesmo tendo uma policount menor Conseguem ser mais bonitos Até que os modelos aí do GTA 3 e de Playstation 2 Por obviamente ser de um jogo mais recente Não tô falando em todos os aspectos visuais dos modelos Mas principalmente em aspectos, na minha visão, claro Da lataria dos carros Então é algo bem legal mesmo E vemos nessas imagens aqui de comparação Que o Luis tá pegando aí a versão do Kuruma, do LCS Pra levar pro projeto Realmente vai ser uma mega versão otimizada Já tá botando a mão na massa mesmo Com ele falando que devem usar esse modelo Caso o projeto veja que rodar os modelos ou de PC Ou principalmente os de Play 2 na versão do Frog Bull, né Fique pesado demais Aí tem pelo menos essa alternativa aí Que ele trouxe pro projeto De rodar aí modelos do PSP O que é algo muito legal Que ele tá fazendo com certeza, pessoal E ainda foi dito que pode ser que role um monte de versões diferentes Por ter vários devs trabalhando Tendo assim a PSP Edition PS2 Edition E PC Edition Provavelmente pra cada tier de performance que o jogador deseje E também por serem projetos de criadores diferentes Que essa é a graça aí de fazer um projeto open source Todo mundo pode brincar da forma que quiser E dar sua cara pra um projeto Viva o open source, não é, pessoal? E devido a essa empolgação da galera Os projetos estão cada vez mais estáveis Já temos o game com visual muito mais bonito E como falei em vídeos passados A galera fez exatamente o que eu esperei Que foi reduzir a draw distance Além de reduzir a quantidade de objetos que aparecem no mapa E claro, essa não é a draw distance final do projeto É devido a não ter as otimizações de código necessárias ainda Mas o Stefano Que começou essa brincadeira toda De versão de Dreamcast Já está fazendo até otimização em código Assembly Sim, Assembly Se você conhece Assembly, você sabe É uma das linguagens mais diretas e leves possíveis Para a criação de qualquer programa em geral É devido a essa linguagem Que jogos incríveis, super pesados Que rolam um milhão de coisas Como o Roller Coaster Tycoon Existem Porque seria impossível na época deles É realmente possível de fazer algo muito leve Entendeu? Era muito usado no Mega Drive No Super Nintendo também Só mais recentemente Depois do Play 1 E Saturno que começou essa parada aí De se... Alguma coisa Entendeu? E bom Enquanto o Stefano está usando modelos do PC O novo da brincadeira, né? O Frog Bull está portando modelos mais leves do Play 2 Como eu falei E novamente eu quero citar a coisa incrível aí Que o mestre Luiz Knight está fazendo De trazer modelos do PSP do LCS E é importante citar que o Stefanos conseguiu O feito que muita gente esperava, né? Que era colocar o game nos 16 MB de memória RAM do Dreamcast Eu não fico muito surpreso com isso Mas eu sei que mexer no código para fazer uma coisa dessa É bem complicado Principalmente no tempo que ele levou, entendeu? Pois convenhamos Mexer código em geral é um porre, né? Especialmente otimização Então caras aí Como o Luiz Knight falou, né, cara? Ele suou sangue para fazer isso Mas conseguiu Inclusive vai ter que suar até mais Porque ele vai ter que mexer no espaço de save Pois o VMU não tem espaço suficiente para o save do GTA 3 Então o cara está vendo até de otimizar aí Save do GTA 3 também E também, pessoal Tanto o Frog Bull Quanto aí o Luiz Knight E também o Stefano Tem mexido no código para otimizar para caramba, entendeu? Mexendo principalmente o Luiz e o Frog, né? Em questão ligada aí Desde quantidade de pedestres nas ruas Quantidade de carros aleatórios que aparecem nas ruas De tipos diferentes Estrutura de sombras E muito mais Para assim, minuciosamente Fazer as otimizações necessárias Para levar esse projeto aí para o Dreamcast Da melhor forma possível E novamente, né? O Luiz está tirando onda aí Brasileiro Mais uma vez Fazendo diferença na cena do GTA Agora melhorando o código aí Do GTA 3 Dreamcast E também estamos vendo Que já colocou até tradução, irmão Realmente, cara É muito legal isso E lembrando Está rolando aí muita fake news Sobre esse projeto na internet Que até o Luiz falou na live dele Que ele fez Que eu estou pegando muitas informações aqui, né? Que lembrando, pessoal Pelo amor de Deus Como ele falou Isso aqui é um jogo completo É um port Eles não estão refazendo o GTA 3 E estão usando o R3 Que é completo, cara Não estão usando outro port Pelo amor de Deus Acho que tem um outro port Na internet do GTA 3 Que é mais, né? Primitivo Não tem tudo do jogo Aqui já tem tudo Pelo amor de Deus Só precisa de otimizações Tá bom? E eu quero parabenizar aqui O Luiz Nye E a galera que está fazendo esse projeto Tanto a galera da gringa Quanto o Luiz Estão tirando onda E eu fico feliz em ver o Brasil novamente Parte essencial da cena de GTA Fazendo parte de um momento Tão marcante quanto esse Show de bola, né? E tem gente que mesmo o jogo Ainda estando em desenvolvimento Estando bugado ainda Já tem gente perto de zerar o jogo Tá bem avançado É por isso que estão falando, irmão É o jogo completo no Dreamcast Pelo amor de Deus Inclusive é bom desmistificar Também um outro ponto aí, cara O famoso Windows CE Que é usado em vários jogos aí do Dreamcast Principalmente Homebrews recentes Que é super pesado, né? Isso aqui é feito no Callisto OS da comunidade Como o Luiz Nye falou Inclusive é até por isso que o teclado ainda não está ativado nessa versão Porque isso permite, através do Callisto OS Você chegar, otimizar Para desativar certas coisas que pesem mais na RAM Para sim ter mais RAM Para fazer um jogo rodar melhor, tá? E, mano, já tem até capa do Projeto BR, velho Meteram uma logo da Tectoy aí, velho Muito bom Muito maneiro mesmo Essa é uma das capas Tem duas Mas, pra mim, isso aqui é a capa do GTA 3 que eu conheço E que eu amo É a capa que definiu o visual da capa do GTA É de longe uma das capas mais importantes Da história dos games E não só dos games Mas do entretenimento em geral Isso aqui definiu a cara de uma franquia Que vendeu muito Uma das mais vendidas da história do entretenimento Então, é muito legal ver, finalmente, essa grande capa E também o jogo em si Rodando no Dreamcast E fiquem ligados Porque nas próximas semanas e meses A gente vai ter mais otimizações E mais novidades E mais pessoas se envolvendo no projeto Porque isso aqui é open source Então, fiquem ligados Porque realmente vai ser incrível E pode ser que no futuro tenha até GTA Vice City também Tá bom? Porque, obviamente, também foi portado Não tô falando que vai rolar projeto disso, tá? Mas, a gente tá vendo aí o GTA 3 Já facilita até na questão de portar o Vice City Porque Vice City funciona muito como uma expansão do GTA 3 Que foi até o que permitiu usarem muita coisa do RE3 Quando foram fazer o REVC, entendeu? Eu torço que alguém também pegue e chegue e faça o Vice City para o Dreamcast Mas, é pedir demais Já tá sendo demais pedir aí o GTA 3 para o Dreamcast Mas, realmente, tá incrível E parabéns a todos que estão envolvidos no projeto E, principalmente, aí, ao Mano Luiz Nye Grande abraço aí pra ele Que é um fera que eu já conheço há muitos anos Adoro o trabalho dele Forte abraço pra ele E tamo junto aí, pessoal Continuem um ótimo trabalho E, bom, pessoal Isso foi mais um videozinho Dessa vez aí do GTA 3 aí Para o Dreamcast Que agora está com o brasileiro ajudando no desenvolvimento Espero que tenham curtido o vídeo Patrocínio Game Nacional A incrível publisher brasileira de games para a Nintendo Switch Que vem revolucionando o mercado nacional de desenvolvimento indie Publique seu jogo com eles Em busca do grande sonho de ter seu game nos consoles Poste publicação pra Nintendo Switch Link no fixado E, bom, pessoal E, bom, pessoal